Daniele 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 Agora só dá nada, mostra o que tu gosta Empina só a budinha e pra mim dançar de costa De costa, de costa e pra mim dançar de costa De costa, de costa e pra mim dançar de costa Agora Daniele vou mostrar o que eu faço Rebola até o chão e se joga nos meus braços Se joga, se joga, se joga nos meus braços Se joga, se joga, se joga nos meus braços Daniele 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 Não para, não para, não para, Daniele Não para, não para, Daniele, não para, não para, não para, não para de dançar Daniele 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 Agora só dá nada, mostro que tu gosta E pina só budinha E pra mim dançar de costa De costa, de costa E pra mim dançar de costa De costa, de costa E pra mim dançar de costa Agora Daniele Vou mostrar o que eu faço Eu bolo até o chão E se joga nos meus braços Se joga, se joga, se joga nos meus braços Se joga, se joga, se joga nos meus braços Daniele E se joga, se joga nos meus braços E se joga, se joga os meus Braços E se joga, se joga, se joga as me miro E se joga, se joga Que a gente se joga, se joga nos meus braços E se joga